No final de semana você compra seu carro usado na Via Mara. Agora, os AMAX tem diferença, porque o carro é nota 10. E você que tá aí no Shop Tour, não perde tempo ligando não. Vem correndo pra conferir o estoque aqui, né? Exatamente. São mais de 600 AMAX nesse final de semana com a menor taxa do mercado. A menor taxa, menor que zero quilômetro. Quando você fala é a menor taxa, você tem que provar. Qual é a taxa? 0,95 ao mês é muito barato. Carro usado entra na troca? Carro usado, troca com troco, enfim. Ou vai usar a taxa de 0,95 ao mês, ou vai ganhar uma TV de 29 polegadas. Opa, opa, então comprando um Zamax ainda pode ganhar uma TV? Ou vai usar a taxa de 0,95 ou vai ganhar uma TV de 29. Vai ter uma opção. Tá certo. O caminhão chegou e tá aqui. Trouxe muitas ofertas. Olha aqui uma boa oferta. Esse é um K98 bem abaixo do mercado, 10.490, lembrando, taxa de 0,95 ao mês. Ou se quiser TV, 29 polegadas. Exatamente. Aqui ao lado? Esse é um Fiesta 1.098 com área de direção, 13.490. Arrebenta no preço, é o Zamax. Mais um modelo que você compra com certeza em ótimo estado. Com 1.016,99, 13.490, bem abaixo do mercado. Muda de marca. Maré e HLX 99, abaixo do mercado também, 26.490, com a menor taxa do mercado. E tem outros modelos, outros carros. Vamos lembrar da taxa, 0,95. Ao mês para seminovos, mais barato que zero quilômetro. Ou se quiser, leva uma... TV de 29 polegadas, lembrando que vai comprar um carro Zamax, que é a diferença do mercado. Por isso que eu falo, não liga não. Já vem para a Avenida Caminho do Mar 2227. É o endereço da Via Mar em São Bernardo. É Rúdi Ramos, né? Rúdi Ramos, 4367-6100. Liga, aproveita. Mas ó, você compra seu carro com taxa boa, é isso? 0,95 ao mês ou vai ganhar uma TV de 29 polegadas e vai levar um Zamax. Via Mar!